Olá! E seja bem-vindo! E no vídeo de hoje, cantores Gaspar lamentam morte de Pedro Henrique. Artista passou mal no palco durante show na Bahia? Então fique até o final do vídeo para não perder nenhum detalhe. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações. Artistas da cena Gaspar usaram as redes sociais para lamentar a morte do cantor Pedro Henrique, de 30 anos, que passou mal, enquanto fazia um show na noite de quarta-feira 13, em um culto de adoração, na cidade de Feira de Santana, a 100 quilômetros de Salvador. Segundo informações do Centro Integrado de Comunicações e com da Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Segurança Pública, de Feira de Santana, a vítima viajou de São Paulo para realizar um show em uma festa religiosa privada. Ele cantava em uma casa de eventos no bairro Papagaio. Quando passou mal no palco durante a apresentação, amigos da produção da banda o socorreram e o levaram a uma policlínica próxima ao local do evento, no bairro Parque IP, contudo, a vítima não resistiu. Policiais militares estiveram no local e acionaram o Departamento de Polícia Técnica. Pedro Henrique morava no Rio de Janeiro, era casado e tinha uma filha de dois meses de idade. A gravadora Toda Music, para a qual Pedro Henrique trabalhava, confirmou a morte do artista nas redes sociais. Pedro foi um jovem alegre, amigo de todos, filho único, um esposo presente e um pai super dedicado. Não há pastor ou cristão nesse Brasil que fale algo diferente disso. Pedro é simples, é crente. Que sorriso, que simpatia, que voz, o tipo de gente e da gente, que é muito bom ter por perto, disse no comunicado. A Toda Music também lamentou a perda do cantor e desejou pesar para a esposa dele, Sulan Barreto. Familiares e amigos, a Sulan e a todos os familiares e amigos, o nosso mais profundo pesar, nosso respeito, total apoio em todas as áreas que possamos ajudar e o nosso sincero abraço. Com 850 mil seguidores no Instagram antes de morrer, Pedro Henrique costumava publicar fotos e vídeos das apresentações que fazia. Calendário de shows e momentos de viagens com a esposa Sulan Barreto. Entre os registros, há momentos de lazer em campos do Jordão, Jerusalém e Dubai. O nascimento dá. Filha também foi festejado por Pedro, que definiu a criança como a ovelhinha mais linda. Tchau, tchau. E aí E aí